Fala família, olha só onde eu tô E quem tava fugindo agora, não queria fazer vídeo É o vovô Jura Por que que você tava fugindo de mim? Rapaz, por onde que pareça eu tenho vergonha, pô Você pensa que não, mas eu sou meio tímido Saber que o pessoal do meu canal te ama O pessoal te adora E vocês todos no meu canal de Chico Aí você não sabe a quantidade de gente que chega aqui na loja E diz que me viu no canal de Chico Você é um lindo Jura Você é um lindão, velho Obrigado Lindão, vovô Jura Você sabe quando eu levei hoje ali Eu me levantei e fui lá e falei Claro, eu sei E presta atenção, filma aqui Gente, que nada, esse cara é lindo Esse cara é um lindo, você é um lindo Jura Lindo, e o pessoal te adora E assim, deixa eu falar em nome dos meus inscritos Todo mundo pede uma loja dessa Em sua cidade Todo mundo quer uma loja dessa E aí o pessoal me cobra Cadê uma loja dessa, uma Guimarães dessa Em cada cidade do Brasil Se fosse possível, hein Sem sacanagem Se fosse possível, hein Eu me arrepiando E teve um inscrito que botou assim A Guimarães vai dominar o Brasil Eu fico tão feliz Você sabe que no ano de 2018 e 2019 Há dois anos consecutivos Nós somos os maiores revendedores de motos do Brasil Verdade Dois anos consecutivos Eu tenho até em público A agradecer a minha equipe que tá aqui Lúcio Ramos Maurício A Keyla Vou mostrar todo mundo agora O pessoal da Líder também Que ajudaram com isso E principalmente que eu já falei com você Isso até Agradecer a você e o seu canal O seu canal me ajudou muito Pelas suas verdades que você fala Você sabe que você Você já puxou a minha orelha Dizendo que eu sou polêmico Não Todo mundo do canal também sabe que você é polêmico Mas é isso O pessoal gosta Então de polêmica exatamente O Brasil tá cheio Você vê o BBB aí O que tem de polêmica lá Mas é isso Obrigado Beijo, viu Nada, irmão A gente ama você Vamos Eu queria que você visse essa moto que chegou A VR Ó Galera Seguinte Quem é que vem pra cá Antes de mostrar você, Lucinho Você aqui é só Lucinho, né Lucinho Aí sobra pra mim E aí Beleza Deixa eu mostrar o povo daqui Deixa eu fazer essa homenagem aqui Ó Mau Maurício Fala, Chico Beleza Lindão Esse aqui é o mais bonito da Ó, eu vou atrapalhar Desculpa atrapalhar essa venda Mas você é o mais bonito dessa loja aqui Você sabe Deixa eu mostrar ali o povo Deixa eu mostrar Cadê Márcio Marcinho, ó Ó Se identifique Márcio Da onde? É Lácio Meu irmão E o senhor? Ed Wilson, da oficina Isso aí É chefe da oficina, né Isso aí Esse povo aí me dá muita força Por trás De um bom negócio De um bom empresário Existem pessoas competentes Eu tenho muito orgulho hoje De me apresentar a você Edmilson e Márcio São duas pessoas Que tem cada uma Acho que tem mais de dez anos Dez 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 anos trabalhando comigo Dez Dez agora Dez agora Então são pessoas de minha Inteira confiança Confiança Inteira confiança minha Lúcia Não vou nem falar Então Por detrás de uma Concessionária dessa Para ela vender moto Como a gente vendeu Para ser o melhor do Brasil Por dois anos Tem essa equipe Essa equipe aqui Eu tenho hoje De público Agradecer A eles dois aqui Fora a equipe de venda Porque venda Vende moto Mas por detrás Tem que ter equipe de peça Tem que ter equipe de oficina Para dar um raspal De uma concessionária Exatamente Então assim De público Eu venho agradecer Os dois Fora os outros vendedores Que eu já falei De todos eles E é isso irmão Uma concessionária Não se faz apenas Do Guimarães De uma pessoa O Guimarães é ali O comandante Que está dirigindo o barco E está presente né Está presente Mas por detrás Tem o marinheiro Tem as pessoas Que vão conduzir Realmente a empresa Isso aí Jura Quando eu saio Eles estão aqui Então gente Obrigado É isso aí Só não peça Não aumento Beijo É lindo Gente Esse cara é lindo demais Não pode pedir aumento Seguinte Caramba Chegou Chegou Está linda Chegou E você já fez logo O vídeo ontem Sexta-feira Eu fiz Na hora que ela Entrou aqui no salão No showroom Para divulgar Passei para você Em primeira mão Sim Justamente que você É um coligado da gente É parceiraço E tinha que participar Desse lançamento também Vamos lá Que moto é essa Seu Lúcio Essa aí é a nova VR 150 da Raul Joy Freio CBS Ela vem com 10 cavalos .8 de potência É uma motocicleta Perdão Uma scooter automática Né É motocicleta Scooter e moto É tudo a mesma rua É que a gente aqui A gente mistura um pouco Né Mas é o novo lançamento Da Raul Joy Vai ter grande sucesso Tenho certeza disso Com certeza Correia variável de transmissão Ela inclusive Vem com alarme De fábrica Tá Ela já vem com alarme De fábrica Você pode ver aqui Que ela já tem Um alarmezinho dela Né Ela vem com compartimento Sob o banco também Né Você vai acionar Ela aqui Ela vai abrir É um compartimento Que tem até um pouco Mais de espaço Para você Puxa Legal hein Dá para botar um capacete Fechado aqui Alguns capacetes Depende do tamanho Do casco do capacete Pelo menos um fechado Legal dá É garantido Com certeza E outra coisa É Um espaço Você pode fazer umas compras E tal Você não precisa lá Só levar no assoalho Você pode colocar aqui Além disso Ainda vem com esse balzinho Com o encosto do carona Algo quadrado É Isso é o diferencial hein galera Ó Já vem com o encosto do carona O acabamento é muito bom O acabamento é muito bom desse Rapidinho Isso aqui é o tanque É Ó O alarme leva Ó legal Pronto Aqui é o que que é É o tanque É o tanque de combustível Na traseira da motocicleta Diferente isso Exatamente porque você ganha um espaço maior no assoalho O assoalho é reto E reto Você não vai ter aquela parte que seria passagem de combustível Sim Entendeu Então você tem um assoalho que você pode fazer umas compras e tal Já tem o ganchinho dela que agora mudou pra embaixo do banco Você pode prender uma sacola aqui perto entre as pernas Né Uma bolsa Uma sacola Uma sacola de compras Né Tem o próprio porta-luvazinho Guardar Ela tá nervosa hoje Olha o acabamento do retrovisor cara É outra pegada viu O painel é digital e analógico tá Continua com a velocidade analógica Mais o painel digital Marcador de combustível Tripe A É odômetro Hora Olha aqui galera Ela veio interessante Porque ela veio também com uma vibração baixa Pra uma escuta Geralmente ela tem uma vibração maior Você vai fazer o test driver A gente tá esperando só a liberação Sim Pela fábrica pra ter a moto test driver Né Então vai ter Você vai postar aí no seu ano Ela é muito linda Olha o farol aceso aqui Ela tem o farol de estacionamento O farol dela Halógeno Tá pessoal Não é LED O stop é em LED Cadê o stop? Vamos lá O stop é em LED Ah legal viu É muito bonito É muito Tudo primeira linha É O acabamento dessa moto É bem diferenciado Pedaleira retrátil Super confortável Olha como é diferente cara É muito confortável É bem grandona essa pedaleira Muito confortável ela mesmo Com certeza Ou diferente E aqui O baluzinho Que eu gostei Que é de série né É de série Ele vem na cor da motocicleta Que você escolher né Ela você abre aqui E aperta E vai abrir Olha o acabamento desse baú É muito bom Tem um acostumamento Você pode colocar É um emborrachado né É um muito bem acabado E se você quiser Na verdade não quiser utilizar o baú É só Desparofusar Você vê que a segurança dele Tá muito boa Você não tem o risco De gerar um baú Só sim Romper ele com o baú E essa questão de você evitar O custo do baú É espetacular Espetacular E ajuda bastante Muito Bastante Quando você compra uma escuta E as escutas da Raul Ju A maioria já vem né Eu acho que é a Lindy que não vem Não vem A Lindy vem também Vem com o baluzinho também Vem com o baluzinho Todas vem Só que não vem no estilo desse Esse aqui tá com acabamento melhor Tá na cor da motocicleta A proposta dessa moto Já é uma pegada Pra competir com as concorrentes Da mesma cilindrada Não é isso? Exatamente Mas só que com o valor Mais baixo Mais baixo Então vem pra cá Por causa da contraluz Me diga agora O preço Bom Ela chegou agora 2020 2021 Tá Ela já é modelo Fabricação 2020 Modelo 2021 Essa motocicleta chegou Pra 10,990 Se for pagamento à vista Nós conseguimos Um desconto de 500 reais Ela vai pra 10,490 Sendo que Nesse valor De 10,990 Nós trabalhamos Com cartão de crédito Com crediário No cartão de crédito Né Como é crediário No cartão de crédito Se você chegar aqui Por exemplo Chico Você vira Lúcio Pô Eu quero comprar a moto Eu posso pegar o valor dela De 10,990 Valor integral Pega o seu cartão de crédito Bota na maquineta Faça a simulação De um crediário Entra os juros Do cartão de crédito Que está sendo Muito mais em conta Que qualquer financiamento É mesmo E está Por quê? Por conta da taxa selic Que caiu Sim Então ele baixou Como o cartão de crédito Não tem taxa de abertura De cadastro Não entra o IOF Que já vai no financiamento Embutido Você faz uma espécie De financiamento Pelo cartão de crédito Com juros Mais abaixo Do que o financiamento Novo Você terminou o Jura Com a camisa nova Diga, diga, diga Cadê, cadê A camisa nova de Jura Que a gente comprou Porque ele estava Com a camisa muito bulamba Olha aí Está valendo Está valendo O Coronel O seu amigo de Jura Amigo, sim E esculhambando Jura Dessa forma Não, nós amamos Jura Simbora, vai Para você ver Como são os amigos Tem que valer Tem que valer Está valendo Está valendo Então, voltando Você faz esse crediário Com os juros Abaixo do que O financiamento comum Em qualquer financeira Qualquer banco Sim Entendeu? Agora, se você virar para mim Lúcio Eu tenho uma carta de crédito contemplada Traga a sua carta de crédito Qualquer carta de crédito Qualquer carta de crédito Contemplada Lógico que tem algumas instituições Que nós ainda não trabalhamos Que a gente tem que entrar Em aprofundamento Ligar, fazer contato Saber se realmente É uma instituição idônea Para nós recebermos a carta de crédito E poder entregar o bem No caso dela Ela vai para o preço de avista Certo? Mesmo a carta de crédito Você vai continuar pagando O seu consórcio Onde quer que seja E vai receber seu bem E continuar pagando Lucinho e consórcio? Nós temos o consórcio Dela já está liberado Eu não tenho Em mente aqui os valores Mas a gente faz Quem quiser entre em contato Com você pelo WhatsApp Pode Qual é o seu WhatsApp? 719-8407-6680 De novo Fala de novo aí 719-8407-6680 Lúcio Guzmão Pode me procurar Que eu passo todos os dados E aí o valor dessa moto Então 10,990 A vista 10,490 500 contos de desconto 500 contos de desconto E é lançamento Agora o consórcio Você não tem valor Não deu na cabeça Mas está valendo Já está valendo Já está disponível Então forma de pagamento Cartão de crédito Cartão de crédito Dividem até quantas vezes Sem juros? Sem juros Entrada de 30% Saldem até 10 vezes Sem juros Crediário no cartão de crédito O valor total da motocicleta No valor de tabela dela Certo? Financiamento No valor de avista Recebemos carta de crédito No valor de avista E temos nosso consórcio Consórcio Nacional Suzuki Que é nacional É o Brasil todo Aí me liga Que eu vou passar os valores Prazo Média de lance Aí a gente já faz Uma série de cálculos Para ver isso Beleza Galera O acabamento Que eu posso dizer Para vocês é o seguinte Vou rodar nessa moto Pode ter certeza Mas o que eu percebo É que o acabamento É um acabamento Suzuki Né? Mesmo acabamento Suzuki É acabamento de primeira linha De primeira linha Primeira linha E a moto Ela está mais potente Né? Em comparação As outras scooters Vendidas pela Houdio Ela está vindo com 10.8 Cavalo de força Certo? A mais ou menos Ela não tem RPM Mas ela vai ficar na faixa Mais ou menos De 7 mil RPM Então você tem uma motinha aí Uma scooter Muito valente Que vale levar Para todos os lugares Vai ser econômica Certo? É uma moto que veio Com esse intuito De dar conforto E economia Caramba, Luciano Bom, pessoal Assim que estiver liberado Eu vou fazer O test ride Nessa moto Não Não fiquem Ansiosos também Porque eu estou esperando A gente como aqui Também tem ansiedade De receber a moto de teste Não é essa moto ainda A gente vai receber A moto de teste ainda Exatamente A gente está esperando Somente a liberação Da fábrica O test ride Não depende Somente da concessionária A gente tem que receber Uma motocicleta específica Para a test ride Isso Porque Deixa eu deixar Explicar só Vale a pena a galera Entender E vocês Impactada É muito difícil É muito difícil É muito difícil É muito difícil ter moto de teste Eu testar Imagina que eu vou conseguir testar Todos esses lançamentos Que vem ainda A Raudiu Claro que um de cada vez Exatamente Nesse mesmo esquema Agora me fala Para a gente fechar o vídeo Claro que a gente está falando Da VR Mas E a DR Eu sabia que você ia perguntar Rapaz Vai e volta Tem que ter Dona Cíntia me disse Que é final de fevereiro Bom Seguinte A gente está com a previsão A gente inclusive Eu tenho três motos Já vendida Quero agradecer Pré compra né Pré compra Quero agradecer A Felipe A Moisés E a Anderson Já vendida Todas as três A gente está esperando Só a chegada delas Que vão vir A gente está dando uma pressão Para ver se conseguia Antes do carnaval Mas eu creio Que não vai ser possível Antes do carnaval O mais correto mesmo Falar para vocês Que vai chegar Após o carnaval Final de fevereiro Início de março né E você vai fazer O test ride também Eu sei Galera Galera Que essa moto Vai revolucionar o mercado Você vai vender Muita moto Eu também estou louco Para dar uma rolé nela Não vou limitar não Estou doido para dar uma rolé Inclusive em junho Também tem mais novidades Não vou falar agora Que vai Eu acho que vocês já sabem Mas aí Tira a graça Da brincadeira Chicão vai Dar um alô Para vocês em geral Vai dizer quais são as motos Esse ano tem muita novidade Vai vir Muita coisa boa Muita coisa boa Se Deus quiser E VR150 Da Hauju Não é Kinko Tá pessoal É Hauju Beleza Porque aí Acaba tendo uma confusão Pessoal É Kinko Não é Kinko Aqui é Hauju Tá Mas é tudo Marca e irmã Está todo mundo junto É tudo da mesma família Família Suzuki Então está todo mundo Como você mesmo Me falou Está todo mundo junto Concessionários Fábrica Montadora Então a gente tem só Somar E a gente está vindo Com a marca de qualidade Gente É desconhecida Realmente É uma máquina Que está chegando No mercado agora Mas é a maior fabricante Mas é a maior fabricante De motos da China Isso aí tenho certeza Está lá em top Em primeiro lugar E distante da segunda Exatamente Pessoal Beijão Lucinho Valeu Beijão meu irmão Fica com Deus Já já a gente vai fazer Aqui vocês vão ver o tour Das motos usadas Que o pessoal me pediu O pessoal me cobrou Então a gente vai Fechando esse vídeo aqui Eu já vou gravar um vídeo Das motos usadas A plantação de jura A plantação de bobojura É isso aí pessoal Beijão Valeu